Olá meus amigos, aqui é mais um vídeo de Abandono e Discovery Agent 2.0 aqui pro canal, galera Hoje a gente vai estar aqui jogando aqui a noite 2 no jogo E vamos ver se a gente não tem muita dificuldade com essa noite 2 aqui, galera Primeira noite a gente quase perdeu no finalzinho porque apareceu o Dumbo na freaking sala na noite 1 Um traje inacabado, Dark Oswald, ele eventualmente vai entrar na office Se é um pouco difícil de ver ele, é um pouco difícil de ver ele Se ele chegar, desliga a câmera ou energia pra poder ele sair E lembre-se de ser muito cuidadoso que a cabeça do Pato Donald vai ocasionalmente entrar Desliga uma câmera ou ele vai acelerar os outros trajes, beleza Só que a gente já sabia, já, desde sempre, que o Dumbo e o Oswald iriam aparecer aqui Na primeira noite não teve, tipo, não sei se só essas dicas aqui, galera Primeiramente vai aparecer novos personagens Que, né, a fama do Abandonos com a Viagem 2.0 De ter vários personagens É... vários personagens, né? Isso mesmo, vários personagens Beleza, estamos aqui na noite 2 E vamos ver como vai ser isso aqui, né Agora que eu vi que a câmera não está centralizada, né? Beleza, vamos lá, do meu jeito Olha a Lisa lá falando com a gente, marabina Beleza, lá vem a câmera não funcionando direito Então é o jeito de a gente poder saber se o bicho está na sala É só olhar pra ver se a sala mudou Se a sala mudar de ficar diferente, quer dizer que tem alguém na sala, né? Olha a Lisa falando Ok 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 A Lisa já era um traje não terminado Que anda que nem o Foro da Gris Mickey A única diferença que ele tem É que essas duas duas não foram terminadas E com isso, dizendo isso Ele é um personagem totalmente preto Que pode se desfazer Caramba, véi Que isso, Mickey? Isso não é um barulho bom The Face está no The Roof Ó, por que falou do Foro Negra Por que falou do Lostwood Se não falou do The Face? Easter Egg das cabeças Vocês viram isso? Conseguiu o Easter Egg das cabeças no lounge, cara Ok Tinha gente na sala, velho Acho que tinha o Lostwood e o Mickey na sala Nossa, cara Que azar, velho Então vamos ficar aqui na sala, então Já que ninguém vai falar nada quando ele aparecer na sala Então eu vou ficar aqui na sala somente Esperando alguma coisa acontecer Only One Asked Ones Blá, 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 blá Tomara que não seja difícil quando os outros bichos aparecerem God 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 Ok Tô ouvindo barulho de gente falando Como sempre, né Nesse jogo aqui o que você vai mais contar é Barulho de alguém falando Barulho de troço falando, né Tá, velho Tá duas da manhã aí, meu amigo É tão longa essas noites, cara Essas noites são extremamente longas Mas ok Eu acho que tá de boa, eu acho Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou sentar um pouco Tudo que eu julgado no chão Pra poder É Ser melhor pra coluna Mas como eu acho que Caramba, cara Ele não tá indo embora O Mickey não tá indo embora Eu acho que eu buguei o jogo, galera O Mickey tá na sala, cara Ele não quer sair de lá Tá, agora ele saiu Peraí Deixa eu me levantar Um pouco Deixa eu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu tô razarado, velho De conseguir bugar o jogo Ou sortudo no mesmo tempo, né Porque não é normal Você conseguir fazer isso no jogo Na primeira vez apareceu O Oswald E o Mickey E agora apareceu O Mickey E ele também não queria sair Tá Duas da manhã Olha aqui, filho O problema é que os bichos Eles não tem É Voicel, né Voicel não É Voicelines Isso Então Você não sabe Quando eles vão entrar Ou não Tipo O Dumbo No primeiro episódio Aquele Mickey Diferenciado lá Tem mais alguém Aparecendo aqui Além desses bichos aqui Não sei O The Face Tava aparecendo lá Até agora Lá E ele não tem Sinal de Querer sair de lá E ir pra minha sala Peraí Mas tem alguém Aqui, velho Que aparece, velho Cara Eu tenho medo De fechar a câmera E aparecer Algum bicho Na sala, velho Porque eles não fazem Barulho, velho Como que um bicho Agora é feito barulho, né God, listen to me Tá Tá, tem alguém aqui? Não Não tem ninguém aqui Tá, não tem ninguém Ai, dona coluna, cara Tá, mas não tem ninguém aqui, não, né A hora do microfone Tem que botar mais perto de mim Senão eles não me escutam, né O burrice Ok Vou ficar aqui, ó Ok Não tem ninguém Vou ficar aqui, ó Eu acho que não tem como Acho que aqui tem como perceber Quem tá na sala Pelo menos eu acho Meu Deus Meu Deus Meu Que defesa Bizarro, cara Nossa, mano Não, não, não Aquela defesa ali, velho Não tá pra brincadeira, hein Aquele defesa Não tá pra brincadeira Tem alguém aqui na sala Não, não quero Acabecendo pra fora Tem alguém Pra cá Ó, o Mickey tá no banheiro God Tá, tem ninguém ali Ah, galera É uma coisa Diferente Eu vou Nesse vídeo Deve estar escutando a ambience, né É isso mesmo, galera Eu botei ambience Nesse negócio aqui Pra vocês poderem também Ouvir E não ficar nem tão Como posso dizer Entediante, né Ficar sem ambience O jogo inteiro Mas Agora vocês vão ter ambience 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 É assim que se fala Nossa, cara Minha coluna Tá me matando, galera Eu até achei que tinha abrido Abrido Aberto o olho Não faço a mínima ideia Vou ficar aqui atrás agora Agora eu posso ver tudo Menos que o microfone Tá na frente Tá Agora dá pra ver tudo Agora dá pra ver quilômetros Dá pra ver tudo De quilômetros de distância Tá Cara, esse que é o Principal problema, cara Não tem ninguém Nas câmeras Eu não encontro Ninguém nas câmeras Não tem ninguém Andando pra lá e pra cá Não dá pra ver ninguém Tipo Eles aparecem do nada E aparecem do nada Eles não se andam Eles não andam Não sei se ele tava na sala Mas ok Tipo o Dumbo O Dumbo Eu não me lembro De ele aparecer na câmera Entendeu? O Dumbo Eu não lembro dele aparecer na Tá Tem ninguém aqui, né Eu acho que não Promete esse horário aqui É o horário que vai aparecer O Dumbo Na sala Eu lembro que tinha aparecido Um Mickey Na sala No character prep 1 O Dumbo Depois apareceu na sala Como se não fosse ninguém Aí agora Noite 2 Vai ser Sei lá O foro negro de Mickey O desembore Do Oswald Aliás O desembore Não vai atacar Dumbo 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 Apareceu você mesmo O Dumbo Ele aparece na Ele aparece na Noite Na 5 horas da manhã Eu percebi isso No primeiro vídeo E nesse vídeo aqui Ele apareceu A 5 horas da manhã Então Ele deve ter um horário Específico Pra ele ser ativo Eu acho, né Então é o Dumbo Aquele Mickey O Oswald Desembore Foro Mickey The Face Tudo isso Na noite 2 Cara Imagina Na noite 6 Na noite 7 Na noite 8 Por mais Deve ir Ali em cima Da noite 6 Vocês viram isso Galera Teve a alucinação E logo em seguida Apareceu o horário Cara Foi bizarro Mas temos cutscene Eu acho que sim Eu acho que sim Temos É o The Face Meu Deus Que qualidade de imagem É essa Cara Meu Deus Mano Agora Apareceu ali Apareceu que tava com 12p 12p De qualidade Que isso Cara Mas galera Esse foi o vídeo As coisas começaram A ficar um pouco Mais blá 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 Entendeu Mas esse galera Eu espero muito Se vocês tenham gostado Um vídeo por dia De FNAF FNAF Ou qualquer outro jogo Que vier por aí Galera Eu preciso de vocês Valeu Falou E fui